Seja Pessoa 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 Nossa Senhora Parece na frente da viatura mesmo, idiota Tomar no seu cu Mundo da puta Mundo da puta Mundo da puta quase que me atropela Pessoa 35 Beleza Não vou falar nada Caralho E eu to sem celular Eu não comprei celular Desculpa ai Eu não vim não Me solta ai Valeu Não vim não Falou Tinha Tinha um SAMU ali E o cara me pega Puta que pariu Cara não sei se eu vou fazer live Série aqui no Não acho que não Talvez eu faça o live aqui Agora série eu não sei não Deixa eu ver aqui Quero pegar um carrinho Que bom que dá pra Comprar aqui e tirar aqui logo Cadê? Acho que é aqui ó Alugar Ah não aqui é alugar Comprar aqui dentro Cadê? Cadê? Não vou ficar a pé não E ae irmão tranquilo E ae Tonhão sereno Tranquilo Deixa eu ver aqui uma parada aqui 9 mil Chevetinho 9 mil Tem que comprar um caranguei É eu to vendo aqui um chevetinho aqui É o que dá né Cara esse carro é tudo caro Acho que é uma baratinha E ae Vou pegar esse chevetinho aqui mano Comprar um chevetinho Humildades Humildades Quase que foi atropelado Chevetão amarelão Ô louco Vai ser esse amarelão aqui mesmo Só marcar um local ali Cadê? Aqui é o cabeleireiro Vamos lá trocar Botar uma barbinha Carai Carrinho que top hein Meu Deus do céu Que que é isso? Filho da mãe Que porradão que esse filho da mãe me deu Tá doido E o carro não deu em nada mano Esse carro aqui é bom hein Pô esse carro aqui é muito top velho Ele é bom pra dirigir O negócio é que eu to sem carteira né Eu comprei o carro e não tem carteira Sim ué Ferro puro o carro Vou botar aqui essa paradinha Botaram uma barbichinha Vou botar uma barbichinha aqui agora Hum ô louco Tem que pegar uma barba de trocador aqui Calma aí Ó essa barba aqui é de pagodeira hein mano Ó Listradinha assim hein Quer ver? Agora eu vou botar ela amarela Ô louco mano Olha essa coisa de trocador Deixa eu ver aqui outra Essa aqui Cara parece o homem da caverna Ou essa aqui Ou essa aqui mesmo Só essa Ué? Ah colé mano Tô sem dinheiro porra Tô indo no banco O banco é do lado Opa! Bati sem querer Não foi porque eu quis A gente tá com dinheirinho ainda 37 mil ainda O carrinho tá topzinho Tá brilhando Deixa eu ir lá na favela agora Cadê? Deixa eu ver se eu acho os moleque lá Beleza Não vou falar nada não Que filha da puta que bateu no meu carro Ô Tem freio não? O que? Tem freio não? Tá surdo Preciso de ter freio não Preciso de ter freio não Freio é pra quem precisa O cara armado ali mano Ah amigo É freio não É freio não O cara tá armado ali tio Tá doido? Deixa isso quieto Já ia arrumar uma treta com o cara O cara puxa um cano ali velho Não tem arma não velho Mas é onde eu vou Vai ter Deixa ele aí Deixa ele tentar depois Vou passar esse sinal vermelho tudo mano Já deu uma porrada na traseira do meu carro Filha da mãe Nossa de noite aqui Vocês vão ver nada direito velho Na live Deixa eu ver a primeira pessoa Ó bichinho é bonito a primeira pessoa velho Foda ter 1 GB de ramo É 8 GB velho 16 GB é outro nível velho Vou ter que pegar esse mês Não tem como Aí fica melhor pra fazer live Pô foda que a favela vai tá escura pra caramba Que hora é agora Favelinha aqui iluminada tio Será que a gente consegue passar aqui de carro? Deixa eu ver se a gente vai passar aqui de carro Ó Passa pô Chevetinho Passando aqui de boa O cara tem 4 milhões E agora? Chevette não passa ali não mano Será que passa aqui? Passa aqui Passa aqui ó Hum Hum Rasfou tudo Tem ninguém na favela Beleza Só tá eu aqui Se alguém quiser se invadir Tá aqui tem uma parada pra gente passar Então eu vou Chevetinho é monstro filho Chevetinho aqui aguenta tudo mano Chevetinho é outro nível Ah esse aqui é Clipa essa parada pra mim Coedoneixo Clipa pra mim Ô Ô Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que esse loucão aí, tá querendo bater, véi Sai porra! É o Tonhão, é o Tonhão, relaxa! Esse cara aí é louco, mano! Sai porra! Sai, meu irmão! Porra! Quem é esse tio é? Calma, gente! Quem é esse moleque aí? Vou dar um socão aí, sai daqui logo! Quero saber se não tá com a grana A gente tá com a grana, tia! Tá com a grana Tá todo mundo, demorou! Todo mundo, todo mundo! Cadê o Barsi? Tá na caula resolvendo os B.O. também Ah, tudo tranquilo! Deixa eu pegar aqui meu carrinho Deixa eu perguntar, dá pra pegar o carro ali também ou é moto? Dá pra pegar o carro ali também ou é só moto? Aqui dá pra pegar só moto? Aqui é só a bicicleta Ah, pode crer, pode crer, pode crer Tranquilo, tranquilo Deixa eu vazar aqui Deixa eu vazar daqui Tá escuro para uma porra isso aqui, véi Pronto, depois eu te mando lá o nome certo Meu Deus do céu, mano Meu pai, não tem nada Não tem nada Vai, vai, vai Nossa, não vai no anônimo, não vai Meu Deus do céu, mano Não tô conseguindo enxergar nada com isso aqui, velho Coloca a barra ilegal Ai Meu pai, mano Aí, olha o que que dá Ficar abaixando a cabeça pra ficar lendo, mano Nossa senhora Gasosa, 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 gasosa Ferrou, ferrou, gasosa Onde é que tem um posto? Tem um posto aqui na frente, não tem? Tem, tem, tem um posto na frente Vai, 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 vai Calma que eu vou chegar no posto ali que eu vou dar uma olhada no chat Calma aí Vai, 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 vai Não, 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 não Acaba, não, acaba, não, não, acaba, não 4%, meu Deus do céu Acaba não, acaba não Acaba não, acaba não, acaba não Aí Para, porra Meu Deus, não vai pra frente não, mano Tá dando um ré, ó Hum, o que é isso? Eu tô dando um ré, então O que é isso, mano? Eu tô dando um ré Anda, filho da mãe Anda isso Calma aí Vou ter que ir ali pegar o galão, mano Tá doido, não entendi, foi a nada Ele só porra ir pra frente e vai pra trás, velho Aí botando a gasolina É, eu tô ligado, tá pouco gasolina Ao invés de ir pra frente e vai pra trás Pra entender, mano Ah, a polícia tá por aí Me dá 20 conto aí, me dá 20 conto rápido Tá acabando a gasolina, por favor Oxi, como é que é a parada aí? Rápido? Meu, hein É rápido Eu não tenho nem... mano, eu tenho que comprar um celular ali, tio Caraca, velho Beleza Tranquilo Nossa, esqueci que eu tenho que comprar um celular, velho Calma aí Vou pegar o dinheiro ali Ele é 1500 o celular Cara, ali eu ia ficar sem dinheiro Esse cara aqui Ei, irmão Você é o pastor? Você é o pastor, irmão? Oi, irmão E aí, mano? Você é pastor? Não, não, pô Não, pode crer, mano Por quê? Salve, salve É, eu achei que você ia pastor O cara tá parecendo um pastor, mano Ó a polícia, ó a polícia Vou respeitar aqui Vou respeitar A gente respeita Eles não, né? Ó, ó, ó Eles não respeitam não Fica vendo, ó Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Vou pegar aqui o... Caralho É o carro do cara, mano Ó Carro top, tio Vai querer ficar puto Se eu deixar meu carro aqui? Ô, ô, ô Ó, meu carro aí Tira esse carrinho daí, tio Tira esse teu aí Ah, isso aqui é carro Isso aí eu não sei o que é, não Ah, tá Se tu arranhar meu carro Tu vai ter que vender o teu pra pagar Coitado Essa porcaria aí Ah, caralho Deixa eu ver se eu consigo pegar aí Meu Deus Que que é, irmão? Bora um racha Apostar no carro, então Não vai dar nem graça, porra Bora, porra Não vai dar graça, não, tio Vou dar graça, não Ah, tá com medo Carrinho seu aí Não corre nada, mano E tamo carro em pina, maluco Pra quê? Carro em pina é moto agora? Essa porra Vai, tiozão Vai embora, vai embora Quero fazer uma parada, tiozão Ó o carro do cara, mano Porra Nossa, olha a polícia ali, mano Deu merda, deu merda, deu merda Vamos ver o que tem ali, vamos ver Será que dá ruim se eu encostar aqui, mano? Não dá não Vamos ver, vamos ver o que que deu Eu não queria dizer nada não Parece que é coisa de... Ixi, não foi Acho que vai dar ruim se eu chegar ali, né, mano Vou deixar essa porra quieta, velho Vou deixar quieto Deixa esses caras aí, mano O cara reclamando porque pegou a ID 24 O que que tem isso, mano? Deixa eu ver o que que tem aqui Contrabanho, tartaruga, desempregado, hacker, cocaína Ixi, não sei o que que os caras do CV fazem, mano Acho que é maconha Pegar de maconha Tem cabada não Tem cabada não Cheio de machão Onde é que pega a parada agora, hein? Será que essas paradas é escondida? Campo de maconha Nossa, lá em cima, velho Meu pai do céu Até que o chevetinho não é lerdo não, mano Cheguei a uns 140 Por aí, tá ligado 140 Ué, a fuga, se for necessária Tem que prevalecer, né Ontem Foi ontem, foi ontem de ontem Que eu fiz uma live Foi ontem de ontem, né Os policiais vêm atrás de nós Eu tava como Como um carona ali Eu meti dois tiraços na testa de cada policial, mano Matei os dois Uma coisa boa Que podia botar aqui no servidor Ufa Pensei que ia bater Para, para Era poder vender pros NPCs As drogas, mano Dá um RP melhor Vai, irmão Tincalo 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 Tincalo, viu Tincalo Olha o bananão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Caralho Do nada Aparece uns caminhonzons Depois some Olha lá O caminhão fica trocando, mano Olha o bananão Olha que bonito, mano Ele de Primeira pessoa Rodzinho maior top Aqui já é 18 horas, mano Ah, 13 Ui, é aqui que pega a maconha, mano É aqui É aqui lá em cima Ou é aqui embaixo É aqui em cima É aqui em cima Olha esse carrinho Fazer o que, né, velho A gente tem alguma coisinha Alguma coisinha nós tem Nós tem alguma coisa Se nós tem alguma coisa Alguma coisa nós tem E tem um cachorro que late Porque ele tem que latir O chato é isso aqui, mano Ficar parado, tá ligado Tem que ter alguma animação Do cara pegando a plantinha Tá ligado Mano, acho que não vai dar Para encher aquele carro lá, velho Não vai dar para encher Não vai dar para encher Tá, aqui já foi Deixa eu ver se vai dar para encher Esse carro aqui O que é aquilo lá? Isso aqui é um cara de vermelho Lá no ponta, velho Para, 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 para Veículos Vou colocar mais um GG O carrinho ali está cheio Agora é só completar, mano Beleza Acho que é lá na favela Campo de maconha Processador de maconha Nossa, lá embaixo, velho Rapaz, é longe, hein Deixa eu ver aqui Identidade não, mano Inventário Tá quase cheio Mano, vai ser arriscado, hein Para a gente ir Fazer esse trajeto, hein Deixa eu ver aqui uma coisa Chegando um carro aqui Tá chegando um carro aqui Que eu tô ligado Até eu vim no carro Quem que chegou aí? Ah, chegando um mano ali já Vai me pegar o caramba, filho Deixa eu ver quem chegou aqui Belo carro, hein Belo carro, hein Valeu, pô É nóis Achei a vetão ali, é seu? É, meu, mano Pô, bonitão Parabéns É nóis, é nóis O carro do cara Todo quebrado, velho É doido Se eu for no pêmer com isso aqui, mano Eu tô ferrado, velho Deixa eu passar aqui no posto aqui Que eu tenho que encher a gasola Bom, a polícia me viu duas vezes já E não me parou Impossível que eu vá me parar agora, né, velho Não vai parar, mano Sabe o que eu posso fazer? Sair da BR, né, mano Eu posso vir por aqui, ó Não, velho Um carro amarelo Um carro amarelo é bom Porque a polícia já me viu duas vezes Se ela vier pela terceira Ela não vai me parar Porque ela sabe que sou eu, mano Então um carrinho amarelo é muito bom, mano Se eu pegar um carro Que ele fica disfarçado A polícia vai me parar Pra ver o que eu tenho Siga, siga Siga lá a dica Siga lá a diquinha Ih, rapaz Aqui vai dar merda, hein, mano O que é isso aqui, velho? Tem um vidro aqui, é isso? Cadê, cadê, cadê? Ali, ó Salve, salve Salve, salve Olha aqui a maldita aqui A maldita tá aqui, a malditinha Ela tem que vir aqui, ó Pronto Agora sim Trancar carro, mano Quem vai pegar meu carro aqui, velho? Pô, se o cara estiver ali Esperando alguém chegar Pra roubar um carro, mano Além dele roubar meu carro Eu dou dinheiro pra ele, mano Que puta que me pariu Ela vai falar que tem que ter dinheiro na mão Pra processar, mano Mentira isso, né, mano? Mentira Que você tá me falando Que eu tenho que ter dinheiro na mão Pra processar, velho Ah, caralho Mentira isso Mentira, mentira, mentira Vou dar uma grana aqui Que já tá dando muito trabalho, velho Acho que eu vou ter que gastar um dinheiro pra caralho Pra processar aqui online, velho Retirar Quanto é que gasta, será, pra processar, mano? Não sei, não sei Deixa eu comprar um galão aqui Ah, não Boa noite, senhor Boa noite, senhor Meu pai do céu Vocês não estão vendo isso Que eu estou vendo Bom dia, bom dia, senhor Bom dia, não, né Boa noite, né Boa noite Não, senhor Porra, essa gasolina só pode estar adulterada, hein, mano Porra Exatamente 2 segundos vai, mano Ah, e esse carro aqui, então Eu já comprei 50 galão já Em 10 minutos, vai embora, já Xavetinho ali É, o Xavetinho bebe muito, mano Meu Deus, eu tô enrolando esses caras, velho Meu carro em pina Ah, sim Gasta muita gasolina quando em pina Ah, aí sim Aí gasta muito, né Deixa eu botar a gasolina Nem desses caras Nem desses vagabundo aí na cidade traficante Sim, tem que pegar esses caras mesmo Vai embora, por favor, não Esse cara aí é foda, mano Esse cara aí é pro lado certo Fica fazendo essas merda É, infelizmente aí ele tentou reagir Aí a gente teve que exercer pra ele, né Ai meu Deus, velho Vai lá, vai lá, mano Vai lá Bom, bom trabalho pros senhores aí Valeu, mano Boa noite aí Boa noite, boa noite Vai embora, vai Caralho Caralho Essa aí foi por pouco, hein Na moral, velho Essa daí foi por pouco, velho Caralho Ai meu Deus Tem mais uma dessas Eu tô falando com vocês, velho Que os carros tem que ser chamativos Tem que pegar um carro chamativo, velho Senão O cara para, filho Você pensou se esse carro que tivesse o vidrão preto? Tava preso agora, mano Tava preso Agora eu vou conseguir processar essa porcaria dessa droga aqui, mano Ô bichinho que demora, hein, mano Aê, aleluia Aleluia Será que a polícia vem pra esse lado aqui? Se ela vier, mano Eu boto fogo na entrada aqui e vou embora, tio Deixa eu ver se eu vou conseguir agora Cadê? Processar Deixa eu ver quanto dinheiro vai embora Nossa senhora Será que esse dinheiro vai dar pra processar? Acho que é 50 Acho que dá sim É 50 pra cada um Ah, caralho Filha da puta Quase que me pega, velho Eu não vou fazer isso tudo, não Só quero ver quanto é que ganha Senão vai demorar muito aqui pra ficar pegando essa porra Meu pai do céu, mano Eu tenho que ir lá na casa do caramba, velho Vai empacotando, vai um de cada vez Caralho, que susto, mano Esse cara tá trazendo... Não tá trazendo polícia pra cá, não, né, mano O carro aparece do nada, velho Não, tinha botado um filtro aí porque tava de noite Filtro solar Eu tinha botado um filtro que tava de noite, porra Aí, a qualidade tava ruim aí nos vídeos E aí, irmão E aí, irmão Tranquilo 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 aí, calma ou calma ou tranquilo? Como é que cês tão tranquilo e calma? Cês tão de alguma tribo? Ah, tranquilão, tranquilão Calma, calma Que tribo que cês são, mano Tu vem que cês são com essas manchas vermelhas no rosto aí Hum, pode crer Onde é que fica essa tribo aí, mano? Pô, fica lá na Amazônia, pô São no sul da Amazônia, lá Ih, rapaz Ih, eu tô ligado Aí aprendi a mexer com as ervas, tá ligado? Aí eu vim praticar, pô Os cara gosta Faço Oxe Eu faço erva como ninguém, meu amigo Aí sim, mano Tu é o fodão da erva, então Sou, pô Pode crer, tio Deixa eu ir lá, mano Porque Só que meu pai não sabia ser empreendedor, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer Eu vou lá porque a polícia falou que ia bater daqui 30 minutos Então deixa eu ir lá, mano Vai lá Ai, caralho Caralho, que porra aquela ali, mano Achei que era alguém que tava ali, mano Olha lá Eu não estou conseguindo empacotar A ladroguita Ladroguita É impossível que eu fique esse tempo todo Pra não conseguir processar a ladroguita Irmão, irmão Cadê, irmão? Ih, velho O que eu vou fazer agora? Cheguei no local Não é aqui Ó É embalar a droga Não tem pra onde ir, não, velho Tá aqui É embalar a droga Sei que tá indo celular, embalar a droga Inventário Sonha Não tem, ó Acho que ferrou aqui pra mim Ah, qual é, mano? Nem ferrou pra mim, velho Não tem dois andares Não tem É aqui a parada, velho Agora eu não sei onde é que faz o negócio Porra, vou começar a jogar gasolina aqui, mano Esse carro no chão Acabou a gasolina Era pra ser aqui, ó Tá a marcação aqui, ó Tô em cima, certinha Em cima do prédio? Tem como subir nesse prédio aqui? Deixa eu ver se tem como Eu nem sabia que tinha como entrar nesse prédio Só pra falar com você Eu sabia que tinha como entrar aqui Aquelas escadas da parede Tá, deixa eu ver se eu acho alguma aqui Ah, dá pra tentar subir aqui, hein Deixa eu ver Tá, parece que a gente vai conseguir escalar Vamos ver Vamos ver Porra, se for aqui Tá, não é aqui, não Deixa eu ver se é aqui dentro Também não é aqui, não Estou aqui em cima Nada, nada, nada Deixa eu ver aqui, calma aí Deixa eu apertar na barragem Encher aqui Janela, mas não dá, mano Ainda está, tinha uma arrumada Aí me fode Aí me fode Aí me fode Não tá, mano Já tô aqui em cima Já fui lá embaixo Meu pai do céu A gente foi esse tempo todo, mano Meu Deus Não dá, não dá É lá embaixo Eu tenho certeza que é lá embaixo Não é possível que a parada descer aqui em cima, velho É aqui, velho É aqui, certeza Só que aqui tem um negócio de empacotar Então provavelmente é aqui dentro mesmo Eu tô com sede Não tô com fome, não Tô com sede Quando a barrinha sobe É porque eu tô precisando Deixa ele comprar um negócio pra beber Caralho, olha lá E quando ele cansa Ele dá uma enxugada com gasolina Não vai ter uma testa, ó Fica reparando, ó Então lá vai, ó Bota um pouquinho de testa Toma um pouquinho E bota Ele vai descansar Vai tomar um pouquinho agora, ó Vai tomar um pouquinho Já era Daqui a pouco eu vou correr Igual um carro aqui Com essa porra Olha, ele já tomando um pouquinho É por isso que nunca enche o tanque, mano Ele ficar bebendo a porra da gasolina É, não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer A parada dele tá bugada Deixa aquele likezinho Se você estiver vendo no YouTube Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo